Na tarde de quarta-feira, no Distrito Industrial de Ipauçu, um grande incêndio destruiu uma fábrica de briquetes e, consequentemente, uma fábrica de portas, que era parede meia a esse terreno, também sofreu com as chamas. Voluntários, caminhões da empresa Raizen e Corpo de Bombeiros do Santa Cruz Urpado atenderam essa ocorrência. A fábrica totalmente destruída, com apenas um homem trabalhando, que no caso era o guarda, que identificou as primeiras chamas, mas não houve tempo hábil para evitar o pior. A fábrica, por completa, foi destruída pelas chamas e você acompanha agora, na TVSCN, as imagens do atendimento do Corpo de Bombeiros, da empresa Raizen e de voluntários aqui em Ipauçu. Este é o repórter Adriano Feijin, para a TVSCN. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL